Essa música foi lançada em 1994 pela dupla Cidinho e Doca. Você acredita que quando comecei a escrever este podcast, foi a primeira música que veio à minha mente? Pois é, então eu tinha que dar um jeito de incluí-la aqui, né? Mas não tem nada de momento nostalgia, mas de jeito nenhum. É que rap da felicidade transparece um desejo de liberdade e é um grito de existência para quem tem poucas oportunidades na vida. É exatamente o preto, pobre e da periferia quem mais sofre as consequências de todo tipo de preconceito. Os dados dos presos injustamente por causa de reconhecimento fotográfico com falhas, sobre os quais eu até já falei num episódio passado, são formados especialmente por essa parcela da sociedade. E como reparar a injustiça contra os inocentes presos? Eu sou Fátima Uchoa e te convido a concluir a jornada comigo. Esta é a última chamada para o Contando Causas. Preto, pobre e da periferia. Episódio 4. A resposta do sistema de justiça para a injustiça. Depois de todo o conteúdo abordado nos episódios anteriores, deu para perceber que realmente foi um marco civilizatório a decisão de 2020 da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que a gente vem destacando. E de lá para cá, o STJ avançou ainda mais nesse sentido, sabia? Além de definir que as regras de reconhecimento pessoal previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal são obrigatórias para validar o reconhecimento por foto, o Tribunal da Cidadania já estabeleceu também que mesmo o ato sendo feito dentro dos parâmetros legais, não tem força de prova absoluta e não pode resultar, por si só, na certeza da autoria de um delito. O defensor público de Santa Catarina, Thiago Yukio, que participou do julgamento histórico do STJ, avalia alguns importantes parâmetros teóricos da psicologia trazidos por essa decisão. O relato do relator, o ministro Rogério Schietti, ele também trouxe contribuições da psicologia do testemunho. Uma coisa é dizer que a vítima ou a testemunha está deliberadamente mentindo para atribuir falsamente a autoria de um crime contra uma pessoa. E não é isso que, em geral, acontece e não é isso que se destacou no voto. O que se diz é que a pessoa está errando, está fazendo um falso reconhecimento, mas de forma honesta, acreditando que aquela pessoa realmente é a autora do crime. E aí tem vários estudos que apontam que a nossa memória funciona dessa forma. A nossa memória não simplesmente é uma caixa registradora que vai perdendo algumas informações com o tempo. E o próprio ministro Rogério Schietti Cruz, relator desse precedente do STJ, deixa clara a necessidade de que as decisões judiciais na esfera criminal contem com embasamento não apenas no universo jurídico. Estamos ainda precisando avançar e dar áreas de cientificidade à atividade estatal punitiva, desde o momento em que a pessoa é presa até o momento em que ela é condenada e cumpre a sua pena. É possível trabalharmos com improviso, trabalharmos com opinião, trabalharmos com subjetivismos que decorrem de uma praxe arraigada na nossa cultura e que precisa ser modificada. E para gerar essa maior confiabilidade nas provas obtidas, especialmente nas que dependem da memória humana, estão sendo implantadas diretrizes para orientar o próprio judiciário, entre as quais uma instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, como explica a defensora pública Isabel Spreger, subcoordenadora de defesa criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. que veio expresso na Resolução 484, que o reconhecimento feito de forma equivocada em delegacia, ele vicia o reconhecimento feito em juízo, porque a memória humana é facilmente contaminada por lembranças anteriores. Então, hoje em dia, se tem a noção muito estabilizada de que o reconhecimento é uma prova irrepetível, ou seja, ele não pode ficar sendo realizado várias vezes, porque isso condiciona e vincula a memória humana, especialmente se ele é feito de uma primeira vez de uma forma irregular. Então, muitas vezes a vítima chega a reconhecer em juízo, e não é nem que ela está mentindo, né? É uma pegadinha da memória mesmo. Após o precedente emblemático do STJ sobre o reconhecimento fotográfico, o ministro Rogério Schietti Cruz liderou um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar medidas para evitar que inocentes sejam presos a partir de uma simples foto. O grupo, instituído no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, reuniu profissionais das mais diversas áreas e das mais variadas formações. Um dos resultados foi a já mencionada Resolução 484 do CNJ. Hoje serve como uma diretriz para que juízes melhor aquilatem essa prova, né? E nós esperamos que essa resolução tenha também efeitos em outras instituições, como as polícias, né? Mas na prática, infelizmente, ainda é uma situação de perseverança nessa prática policial e que é aceita muitas vezes pelos demais agentes que integram o sistema de justiça criminal, notadamente o Ministério Público e o magistrado que julga a causa. De fato, agora existe uma orientação mais consolidada para evitar que mais inocentes sejam presos. Só que, como o próprio ministro Schietti deixa claro, há questionamentos em relação ao entendimento firmado na decisão do STJ e na resolução do CNJ. Uma dessas vozes divergentes é a do promotor de justiça, Rafael Kurkowski, que também atua como membro auxiliar da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, vinculada ao Conselho Nacional do Ministério Público. Para o promotor, é possível a repetição de um reconhecimento fotográfico quando esse procedimento é realizado uma primeira vez em desacordo com a lei. Nada impede, por exemplo, que, feito reconhecimento na fase do inquérito policial em desconformidade ao 226 e não se tratando de investigado preso, o que o Ministério Público faz? Não oferece a denúncia de imediato, devolve a investigação para a delegacia e requisita, ou seja, determina, manda, a expressão é requisitar, requisita que a autoridade policial faça o reconhecimento obedecendo a normativa do 226 e, no que for possível, a resolução 484. Também é possível. Para não escapar a regra da curiosidade que eu sempre adoto, eu quis saber, claro, né, por que será que o promotor de justiça tem opinião divergente? A diferença aqui é da prova que ela é regulamentada, aquele meio de prova que está previsto no CPP, e a prova atípica, aquela prova que não é regulamentada, que é justamente o fotográfico, que não está regulamentado na lei. Para a prova regulamentada, a violação da forma torna a prova ilícita, não tenhamos dúvida disso. Então, um exemplo. Interceptação telefônica. Se a interceptação telefônica não observa os requisitos da 9296, a lei da interceptação telefônica, a interceptação é nula. Nenhuma consequência negativa pode ser ensaída daquela prova. Não é o mesmo raciocínio para a prova atípica. A prova atípica, justamente por não ter um procedimento previsto em lei, o que é essencial para ela? A forma como ela foi produzida viola ou não direitos fundamentais do investigado. Segundo ponto, o juiz tem que fazer um sopesamento, uma ponderação entre esta prova atípica com as demais provas que foram produzidas ao longo do processo. Se essas demais provas evidenciam uma conclusão contrária ao juiz a esta prova aqui, está regular, prevalece essa linha probatória, em detrimento daquela prova que foi produzida em desconformidade com a lei, inclusive. E o que fazer para reparar os erros que resultaram na condenação de inocentes? Ou melhor, para tentar reparar, ou para ser mais sincera ainda, apenas amenizar os danos aos inocentes. Não vou ser hipócrita a ponto de dizer, ah, são poucos erros, então não tem problema. Claro, a Constituição prevê em tese uma solução formal para isso, a indenização pelo erro judiciário. Então, concede-se uma indenização a quem foi preso injustamente, por exemplo, e essa indenização é com base em responsabilidade civil objetiva do Estado, ou seja, independe da culpa do Estado. Prendeu indevidamente, comprovou-se que não merecia ser preso, cabe indenização ponto final. Só que, na prática, quem é o responsável por esse erro? Opa, peraí, essa pergunta já é minha. Mas eu deixo a resposta por sua conta, porque, afinal, minha missão aqui é fazer você refletir e tirar as próprias conclusões. Bom, mas vamos continuar. De acordo com o ministro Schietti, há modelos ainda em estudo por especialistas e autoridades do sistema de justiça que podem ser adotados para evitar erros cometidos desde a formação do banco de fotos nas delegacias. Existem propostas, por exemplo, se criaram uma espécie de banco digital, digamos assim, de fotografias, não de fotografias, mas de possíveis fenótipos, pessoas com diversas características, que, de acordo com a descrição, que deve ser feita pela vítima antes do ato de reconhecimento, seriam selecionadas imagens de possíveis suspeitos, mas imagens hipotéticas criadas pela tecnologia, por meio digital, enfim, mais ou menos como retratos falados, mas com uma qualidade que desse a esse ato de reconhecimento uma dose maior de confiabilidade. Porque se nós dependermos de fotografias tiradas sabe-se lá como, de redes sociais, de documentos antigos, etc., nós teremos quase certamente um encontro marcado com o erro judiciário. Falando em algum de suspeitos, o presidente da ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Rodolfo Laterza, defende que não há direcionamento racista na concepção desses registros. Mais de 60% dos policiais militares e integrantes da instituição civis são afrodescendentes. No mínimo, tem algum afrodescendente, ou afroascendente, melhor dizendo, no âmbito da sua origem familiar. Você não pode criar um problema que é secular, que permeia toda a sociedade brasileira, para categorizar um procedimento. É claro que existe o labeling approach, que é um problema enfrentado pela criminologia, já desde os anos 60 e 70, que é o que? A categorização de certos perfis delinquentes de acordo com traços fisionômicos e comportamentais, sendo que essa categorização é pré-concebida e pré-definida no imaginário coletivo individual. Ok, existe, mas não é só para negros, é para tudo. O delegado concorda com a necessidade de uma reformulação da lei processual penal para conferir maior segurança ao reconhecimento fotográfico. Bom, e se você é curioso ou curiosa como eu, já deve estar se perguntando sobre os exemplos práticos do que seria, nas palavras do presidente da ADPOL, esse novo protocolo operacional padrão para o reconhecimento por foto. Por exemplo, a análise das fotografias, ela não se baseia somente em uma única verificação, ela tem várias verificações registradas em ata, registradas e certificadas, que não se baseia apenas em nenhum único ou alguns traços fisionômicos residuais. Tem que ser no conjunto total, cabelo, olhos, um traço muito marcante, fisiológico daquele indivíduo, daquele investigado, e que seja complementado por outras testemunhas, não só pela vítima, isoladamente. Se não for possível, fica uma prova realmente precarizada. Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 8.045, de 2010, que visa reformar o Código de Processo Penal, o que inclui aí a criação de uma sistemática específica para o reconhecimento de suspeitos de crimes. Atualmente, o texto desse PL está parado. E, a propósito, o juiz André Luiz Nicoliti, atuante na Justiça Criminal do Rio de Janeiro, também apoia a discussão de mudanças legislativas no reconhecimento fotográfico. Inclusive, ele integrou uma comissão de juristas na Câmara dos Deputados que debateu essa questão durante o ano de 2021. Só para você relembrar, o juiz André Nicoliti foi quem libertou o violoncelista Luiz Carlos Justino, preso injustamente apenas por causa de uma simples foto. Lembra? Pois é. Mas, pelo que o magistrado me falou, enquanto a reformulação da legislação processual penal não acontece, outras questões merecem bastante atenção. E urgente. Muitos tribunais falam que não tem estrutura. Criar uma estrutura para a reconhecimento de pessoas é algo difícil. Você tem que ter uma sala adequada, você tem que ter espaços, tem que ter investimento, não basta criar uma resolução. Tem que ter cobrança, porque você vai ver os tribunais, por exemplo, colocam raio-x, colocam salas para isso, salas para aquilo, mas será que colocam uma sala para reconhecimento adequadamente estruturada? Então, essa é uma questão importante a ser vista. A jurisprudência do STJ foi um grande avanço, foi importantíssimo. Mas será que os tribunais inferiores estão respeitando essa decisão? Para essa pergunta do juiz Nicoliti, eu trago alguns números a serem levados em conta para se chegar a uma resposta. Em 2023, das 377 decisões do Superior Tribunal de Justiça que revogaram a prisão provisória ou absolveram os réus devido a falhas no reconhecimento como autores de crimes, 281, ou quase 75% do total, tiveram como fundamento a existência de erros na identificação por fotografias. Esses dados foram apurados pelo gabinete do ministro Rogério Schietti Cruz, com base em decisões individuais e colegiadas, proferidas na quinta e na sexta turma, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023. Diante desse cenário, obviamente, pode haver quem questione se o judiciário estaria desconsiderando a criminalidade latente no país e absolvendo criminosos. Essa questão foi abordada na conversa que tive com a defensora pública do Rio de Janeiro, Rafaela Garcês, que atuou no caso do serralheiro Tiago Viana, detalhado lá no episódio 3. A todos que pensam num sistema de justiça que não vai trazer impunidade quando absolve alguém, que não tem uma prova adequada. Não. Quando a gente prende mal, a gente está fazendo dois erros. A gente está prendendo inocente e está deixando o culpado que vai continuar perpetrando delitos. Nós temos que aprimorar as investigações e não permitir que uma pessoa seja presa tão somente por meio do reconhecimento. lembrando que as vítimas que reconhecem, elas não reconhecem de má fé. Não há má fé nesses reconhecimentos. Esses reconhecimentos são fruto, muitas vezes, de uma situação emocional bastante complexa, de uma memória que não se pode credibilizar. E quem não deve dar valor absoluto a essa memória é o sistema de justiça. Então, em nenhum momento, quando nós infirmamos o reconhecimento, nós estamos deslegitimando a condição da vítima. Nós estamos só buscando provas que tenham um maior grau de validade epistêmica. Enquanto não se concretiza um modelo ideal no sistema de justiça criminal e com a estrutura adequada em todos os tribunais para minar a possibilidade de erros e, consequentemente, de prisões injustas, o que se espera é a resposta estatal que, de alguma forma, repare os danos aos inocentes presos. Só que, segundo o ministro do STJ, Rogério Esquete Cruz, isso não é o que vem ocorrendo. Se existe uma resistência em fixar indenizações, porque se entende que foi um erro, talvez, involuntário. E isso, a meu ver, é um grande, me perdoe a expressão, um grande tapa na cara daquele que já foi vítima de um erro judiciário, já teve a sua liberdade sacrificada, já perdeu o convívio com seus familiares, já perdeu a sua condição de inocente, já perdeu o seu emprego, as suas relações sociais, já perdeu o seu tempo de vida. permanecendo preso durante, às vezes, anos por um ato de reconhecimento absolutamente divorciado do que determina a lei. Se você conhece alguém que foi condenado injustamente, acesse o site inocencebrasil.org e clique na aba Relate um Caso. Após preencher um formulário, a equipe de profissionais do Inocence Project Brasil entrará em contato. E vale destacar que o atendimento é totalmente gratuito. O podcast contando causas preto, pobre e da periferia foi idealizado pela Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça e conta com a edição de Ricardo Viula, produção de Bernardo Vento, Jailson Senna e Gabriele Vieira, sonoplastia de Júlio César, direção de Daniela Lombardi, coordenação geral de Eduardo Moura e eu, Fátima Uchoa, na apresentação. A gente se encontra!